MÚSICA 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 E o caminho eu vou pegar E ela roda Obrigado pela caixinha, meu amigão Deus abençoe, viu? Alvim! Ela não pratica comigo Porque eu sou o esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E ela roda Obrigado pela caixinha, meu amigão Valeu! Vem de Fortaleza, Ceará Bora, galera, que eu vi Vem, João, vem Vamos lá embala, abrem mais bala, Alvim E tudo em forró Obrigado, querida, pela caixinha que Deus abençoe vocês É de Fortaleza, Ceará Valeu, moçada Alvim! Valeu! Bora jogar isso aqui, ó João, que é uma música mais quente